Gente, vamos começando também o RCN Notícias de hoje falando de uma notícia nada boa, viu? Que é o aumento do combustível, viu gente? A Petrobras, ela reajustou o preço da gasolina e do diesel, viu? Que passa a valer a partir de hoje, quarta-feira. A Day Oliveira, ela tem as informações pra gente agora, Day? Olá, Ana, bom dia a você, a toda audiência do RCN Notícias. Com este reajuste, a gasolina revendida às distribuidoras passará de R$ 3,9 para R$ 3,24 o preço do litro. Um aumento que representa 4,85%. A parcela que será repassada ao consumidor, o preço que será vendido na bomba de abastecimento, passa agora de R$ 2,26 para a média de R$ 2,37, o que representa aí um aumento de 11 centavos para o preço do litro da gasolina. E já para o diesel, vai passar aí para as distribuidoras de R$ 3,34 para R$ 3,61 o litro, o que representa uma alta de 8,8%. Para o consumidor, o preço repassado nas bombas de abastecimento vai de R$ 3,01 para R$ 3,25, um aumento, uma alta de R$ 0,25. De acordo com a Petrobras, a estatal responsável por este reajuste, este aumento é importante para evitar um possível desabastecimento no país. Há mais de 77 dias, o preço do combustível estava congelado, não havia reajuste, mas agora foi anunciado este novo valor no início de 2022. Eu volto com você aí no estúdio.